Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Professor Matemática Aqui no canal você tem vídeo novo todos os dias, tá? Te ensinando a resolver questões de matemática e de raciocínio lógico para o concurso, tá ok? Então eu vou pedir aquela sua ajuda Se você puder deixar o seu like aí no vídeo, deixa o... É... clicar no botão de se inscrever se você ainda não é inscrito no canal E compartilhar esse vídeo com seus amigos, tá ok? E comenta aí também como é que vocês resolveram essa questão Para a gente poder interagir, tá? E ganhar conhecimento aqui no YouTube, que isso é importantíssimo, tá legal? Então vamos lá Ó, Paulo gastou o triplo de 20% de 5 oitavos de 400 reais Quanto ele gastou em reais? 50, 150, 200 ou 250 Galera, vamos lá Com calma também, né? O que eu sempre falo, vamos com calma Partezinha por partezinha, né? E nessa questão aqui A melhor maneira de resolvê-la, tá? É começar de trás para frente, certo? Então aqui no caso eu vou resolver primeiro Eu vou calcular 5 oitavos de 400 Tá legal? Então vamos lá Vai ser 5 oitavos O que que acontece com esse D? O D vira vezes o 400 Ok? Beleza Aqui, pessoal, tem várias maneiras de resolver, tá? Depois você pode até deixar aí nos comentários como você resolveu Eu vou fazer da seguinte maneira Eu vou fazer, ó, 5 vezes 400 Que vai dar 2.000 E agora eu vou dividir por 8 Tá? Eu divido pelo número que está aqui embaixo na fração Tá ok? Agora aqui, 2.000 dividido por 8 Isso aqui vai dar 250 Tá ok? Beleza Então agora vamos lá Vou para a segunda parte, ó Calcular 20% de 5 oitavos de 400 Só que 5 oitavos de 400 Eu já sei que é 250 Certo? Então no caso eu vou calcular 20% de 250 Tá ok? Agora você pode também, olha só Aqui você pode calcular Maneiro tradicional, né? Transforma esse 20% numa fração Que é 20 sobre 100 Esse d vira vezes E vai calculando Mas eu vou te dar um macete aqui Tá? Toda vez que eu quero calcular 20% de um número Eu pego esse número e divido por 5 Tá ok? Toda vez que eu quero calcular 20% de um número Pego o número e divido ele por 5 Então no caso eu vou pegar o 250 Dividir ele por 5 250 dividido por 5 Isso vai dar 50 Tá legal? Agora só restou a última parte aí da questão, né? Que é aqui, ó O triplo, né? O triplo vai ser o quê? Três vezes Então vou fazer o quê? Três Vezes o 50 Três vezes 50 150 100 e 50 Gabarito aí então dessa questão Letra B 150 Tá ok, pessoal? Então tá aí Questão resolvida Tá ok? Comenta aí se você resolveu dessa maneira Ou de maneira diferente Espero ter ajudado Deixa seu like no vídeo Clica no botão de se inscrever Compartilha com seus amigos Tá legal? Boa sorte nos estudos E até os próximos vídeos E até os próximos vídeos Tchau 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 Obrigado.